Uma noite de muito forró, brega, lambada e vaquejada. Venha cantar e dançar com eles. Marcelo Reis Itali. Vende-se uma casa, dá-se por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Eu vou pedir a lua, pra iluminar a rua, pra ver se eu encontro o meu amor. Você se escondeu, e eu não sei aonde, porque você se esconde. Eu vou te procurar. Ó lua, ó lua cor de prata. Me diga por favor, por onde anda aquela ingrata? Ô lua, me diga por favor, se ela anda sozinha, ou se tem um novo amor. Grande tributo ao saudoso Caraveia. Seis de setembro em Arapiraca. Com a gente. Com a gente. O show é um barato. Primeiro lote de ingressos na super promoção da Supercred. E na TITIT discos e fitas. Na compra do masculino. Um feminino é inteiramente grátis. Compre aqui no carro de som e em Luiz Bijuterias. Tributo ao saudoso Caraveia. Uma superestrutura de som, luz, palco e muita gente bonita. Atenção barraqueiros. Reserve seu espaço pelo telefone WhatsApp oito dois nove 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 cinquenta trinta e um noventa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho